Antes de ir direto ao assunto pessoal, eu já coloquei as análises do 3 de 30 hoje por volta das 13 horas e 30 minutos Fique atento a área de membro, porque como o mercado aqui é oportunidade, a gente não sabe o momento que as moedas vão subir Pode ser de manhã, de tarde ou de noite, então fique atento lá que eu já passei as análises Esse conteúdo aqui é uma atualização e um aprendizado para você das análises do dia 11 e dia 12 Confira conosco aí Fala pessoal, vou trazer um conteúdo para vocês na área de membro, você que está no 3 de 30 A gente vai fazer uma reflexão e com isso a gente vai adquirir mais aprendizado de tudo aquilo que eu falo com vocês Para comprovar mais uma vez que graças a Deus eu sei o que eu estou falando, através de aprendizado Eu tenho uma bagagem nesse mercado de muitos anos, de muito tempo Beleza? Então vou trazer esse aprendizado aqui, essa experiência Essas análises aqui foi do dia 11 O mercado estava um pouco indeciso Eu falei, pessoal, essas análises aqui pode ser que suba rápido Ou se não subir, espere um swing trade Hoje está fazendo 3 dias, ou seja, uma operação de swing trade E os lucros são maiores Se você segurou esse ativo aqui, você vai ter uma grande lucratividade Na verdade já está tendo Que eu passei ele aqui, nessa entrada aqui Ele já está dando sabe quanto? 7% Não tem mercado tradicional para lidar isso Você já parou para pensar isso aí, para raciocinar sobre isso? E esse ativo está subindo mais ainda Está subindo mais ainda Eu acredito que ele vai buscar Em torno aí de uns 12% a 15% Que é vindo nessa alta aqui, onde ele começou a cair Está vendo esse topo máximo Tocar nesse topo máximo em torno de 14% a 15% Está bom? Então essa aqui é a Nier Lembra que a gente passou ela Depois eu passei uma nova entrada aqui Passei uma nova entrada nessa região Passei a primeira entrada aqui Ela subiu um pouco, corrigiu Lateralizou e depois explodiu para cima agora O outro ativo Essa daqui foi a Nier O outro ativo foi a Link Olha a Link Da mesma forma, está vendo? Você não pode vender o seu ativo só porque corrigiu Espera uma operação de mais longo prazo Tenha paciência Você só perde dinheiro nesse mercado E com a gente aqui no Trade 30 Se você vender seu ativo só porque ele corrigiu Olha a Link O bom que eu trago aprendizado para vocês Sempre estou atualizando Que nem entrou aqui Ela subiu um pouco, corrigiu Subiu mais um pouquinho Corrigiu, fiz outra entrada aqui para vocês Falei dessa nova entrada A moeda subiu um pouco, corrigiu E agora estourou no Swing Trade Hoje está fazendo 3 dias Estou provando mais uma vez Entendeu? E aí você só não aprende Se você não quiser Qual foi a outra? A CT 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 XC Essa daqui eu não olhei Mas acredito eu que subiu também CT XC CT CT XC também Está vendo? A gente deu a primeira entrada aqui Se você segurou o ativo Se você segurou o ativo e pegou essa nova entrada Beleza? Então você precisa ter mais paciência Aprender conosco Tá bom? E aí o Trade 30 aí está bombando O Trade 30 está show de bola Agora quando o mercado está assim É que a gente sabe quem é quem Quem realmente é trader de verdade Não é conversa fiada Não é conversa fiada Entendeu? Então o mercado aí 3 dias atrás Estava indeciso Mesmo assim a gente está tendo resultado Ok? Vamos ver qual foi o outro O outro ativo foi É Foi esses três ativos O outro foi a Tfuel Que eu passei as mesmas análises No dia 12 E a outra que eu botei diferente Foi a Tfuel Olha aí pessoal Está vendo? Olha a Tfuel também Corrigiu E agora está indo Então não tem por que você ter medo Desse mercado Então eu estou te passando Muito aprendizado O Trade 30 não é só análise Sinais de entrada Eu te dou Uma experiência para você Esse conteúdo eu vou soltar Na área de membro primeiro Tá bom? E também vou soltar Lá no canal público Para as pessoas que estão lá Também pegar esse aprendizado Eu não estou passando aqui as análises Estou passando um evento Um aprendizado que já passou E que ele pode levar esse aprendizado Para a sua vida Tá bom? Então é isso pessoal Deixa seu comentário para nós aí Deixa o seu gostei nesse vídeo Beleza? É um vídeo aí para Mostrar para você E provar mais uma vez Que eu tenho conhecimento Desse mercado E você não precisa ter medo Dele Tá bom? Então é isso Um grande abraço E até mais Um grande abraço Um grande abraço E aí Um grande abraço